Uma quadrilha acusada de tráfico de drogas e ligada ao grupo de João Branco foi presa na zona norte de Manaus pela força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública. Entre as três pessoas presas está o traficante Rogério da Silva Lima, conhecido como Rogerinho. O menor também foi apreendido. Com eles, a polícia encontrou quase dois quilos de drogas. Com eles, balança de precisão, R$ 2.900, além de um revólver calibre .38 com três munições. Os três homens foram encaminhados à cadeia pública de Manaus e o adolescente à delegacia de apuração de atos infracionais. Passa bem a criança de três anos que ficou ferida durante uma invasão indígena em um terreno no Tarumã, zona oeste de Manaus. Na cabeça do menino é possível ver as marcas do confronto. Ele foi atingido com um golpe de terçado por um cacique durante uma invasão indígena a um terreno no Tarumã, na manhã desta quarta-feira. O cacique chegou lá com os guerreiros dele, pedindo meu telefone, a chave lá de casa, que eu moro há mais de cinco anos. Invadiu lá, cortou a cabeça do meu filho. Os meus filhos estavam todos lá dentro de casa. O outro estava dentro do quarto, ele entrou lá dentro do quarto com o terçado, batendo, mandando o menino pular pela janela. Quando eu saí com meu filho desesperado, pedindo socorro na rua, meus filhos já estavam todos ensanguentados. Apesar deste documento mostrar que a terra já tem dono, os indígenas invadiram o terreno. Foi nessa casa aqui que tudo aconteceu. Os índios chegaram, cercaram o local e ameaçaram a família, atingindo a criança de três anos com o terçado. Além disso, toda a plantação aqui do lado da casa, que era da família, foi cortada pelos indígenas. Este vídeo mostra os índios ameaçando moradores do local com um arco, flecha e paus. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Segundo o delegado, o cacique, conhecido como Messias, negou ter atingido a criança, mas vai responder por lesão corporal. A gente está apurando essas duas ocorrências. A ocorrência da lesão corporal da criança, onde a mãe da criança testemunhou e foi firme e contundente, dizendo que o próprio Messias que realizou o golpe e também apurando o esbulho processório praticado naquela área. O menino levou quatro pontos na cabeça e passa bem. O envolvimento de adolescentes em crimes tem preocupado a polícia na capital e o uso de armas em geral e até de brinquedos podem influenciar a cometer atos infracionais. Por isso, uma campanha de conscientização foi lançada aqui na capital. Em cinco anos, mais de 10 mil armas de fogo, brancas e de brinquedo foram recolhidas. Muitas estavam em posse de crianças e adolescentes. Por isso, segundo a polícia, a família tem um papel fundamental para evitar que os jovens entrem no mundo do crime. Contribuindo com o desarmamento, notadamente, daqueles jovens em desenvolvimento, para que não venham a contribuir com esta prática, nem portar, nem guardar, nem manter em acesso para ninguém, não se envolver, evitar o armamento. Para conscientizar os pais e a população em geral, uma campanha foi lançada hoje em todas as escolas da rede estadual de ensino. Nós trabalhamos com alunos do ensino fundamental 1 e 2 e nós temos mais sete centros de convivência da família que trabalham, onde a gente trabalha com a comunidade, levando palestras, oficinas, atividades lúdicas que a gente possa trabalhar, realmente é a necessidade de trabalhar mais próximo da comunidade. Os alunos aprovaram a ideia. Uma campanha que naturalmente pode ajudar muitos jovens, muitos jovens que andam armados. E os pais também. O acompanhamento dos filhos sobre o desarmamento, ensinando a não se envolver com coisas erradas, a se afastar de pessoas que fazem coisas erradas. E ontem, uma exposição de fotografias no Museu Passo da Liberdade, no centro de Manaus, fez um resgate na história de um seringueiro que dizimava índios para conseguir enriquecer por meio do comércio com a borracha. Nas fotografias, o resumo de uma história sofrida. De um lado, a riqueza de um seringueiro. De outro, o sofrimento dos índios. Essa série aqui é importante porque ela se refere a um dos grandes escândalos que a Amazônia se submeteu. O registro dessas 32 fotos foi feito pelo fotógrafo e cineasta luso-brasileiro Silvino Santos, já falecido há mais de 40 anos. A coisa mais importante que eu acho é que quando você olha para essas fotografias, para a aventura dele, a dedicação dele como fotógrafo, a gente faz ideia do que ele passou para realizar esse trabalho todo. Quem prestigiou a exposição achou importante o resgate dessa história e do trabalho do fotógrafo. A gente não conhece a história de Silvino Santos, sabe? Então nós precisamos saber mais um pouco da fotografia, do que ele fez durante sua vida. O evento marca também o início da comemoração dos 345 anos do aniversário de Manaus, que será neste mês. Temos aqui artes visuais, a prefeitura tem investido muito no segmento das artes visuais e abre hoje o passo da liberdade para abrigar essa bela exposição. E teremos uma série de outros eventos que irão compor o aniversário da cidade de Manaus. No Brasil, cerca de 140 mil crianças e jovens com algum tipo de deficiência não conseguem estudar por falta de adaptação ao ambiente escolar. Aqui no Amazonas, professores são treinados para melhorar a relação entre a escola e o aluno com deficiência. Escolas públicas e o desafio do ensino para todos. No Amazonas, são 572 escolas da rede estadual, 225 na capital e 347 no interior. Fazer da educação uma ferramenta que inclua é difícil. Em todo o Brasil, são cerca de 140 mil crianças e adolescentes fora da escola por causa de alguma deficiência. Então, o que nós temos tentado fazer na questão da orientação e formação? À medida que o aluno é real na sala de aula, a equipe da escola recebe oficinas pedagógicas, orientações didáticas para que o aluno tenha acesso ao currículo escolar. Em cada uma das escolas públicas estaduais do Amazonas, há pelo menos um aluno com necessidade especial. Nesta aqui, na zona norte de Manaus, um jovem de 16 anos, cego, superou as limitações físicas e está entre os mais bem colocados da turma. O nome dele é Otto. Com uma capacidade cognitiva impressionante, conquistou amigos e professores. Foi escolhido pelo MEC para testar uma ferramenta que melhora os trabalhos de leitura. Nunca achei nada difícil. Achei tudo sempre muito fácil. Só basta a gente querer. E no começo, achei normal. Eu sempre me senti como uma pessoa normal. Muito participativo e dedicado, se tornou o exemplo da sala. Ele é assim, é tipo uma questão de superação, entendeu? Para a gente. Não só para a gente, também para ele, para todo mundo. Ele foi o sexto colocado na turma dele. Ele faz hoje o primeiro ano. Considerando as limitações dele, é um resultado muito, muito bom e serve de exemplo de espelho para os colegas. E consideram que tem dificuldades mesmo não tendo as limitações que ele tem, que é a limitação visual, que é muito séria. Mas a educação inclusiva começou cedo para o Otto. Ele deu os primeiros passos nesta sala, na escola Ilda Tribuse, também na Zona Norte. Aqui todos os recursos são usados para despertar a criatividade e melhorar o aprendizado de alunos com deficiência. É o que faz o Wesley de apenas oito anos. Ele também é cego e tem se destacado pela habilidade em fazer cálculos matemáticos. Wesley, quanto é três vezes seis? Cinco, dez, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito. A Ana Beatriz vai no mesmo ritmo e já escreve bem o nome em braile. Cada ferramenta nesta sala de recursos tem uma função especial. Diminuem as distâncias entre a educação que conhecemos e aquela que eles nos fazem conhecer. Tem, a, como outro nome? A Beatriz. Só que esses alunos, eles têm necessidades a mais que precisam ser preenchidas com recursos específicos, que é o que nós trabalhamos na sala de recursos. Um atendimento individualizado, que nós temos a possibilidade de trabalhar conteúdos que o professor dentro da sala de aula normal não teria condições de atender. E é assim perto, pertinho, ensinando, aprendendo junto que a escola se adapta. E exemplos de superação e igualdade fazem acreditar que sempre é possível. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.